O Rodrigo fez uma pergunta que eu adorei, porque tem tudo a ver com o tema da live. Ele disse que tem 44 anos e se ele também pode ganhar massa, ganhar músculo, porque ele também é vegano e tem 44 anos. O que você me diz? Ah, vegano pode ganhar músculo com 44 anos, pode também, Diego? Pô, com certeza, né? Eu tô com 52... Brincadeira, né? Cara, com certeza, Rodrigo. 44 anos, tá novo ainda, cara. A gente sabe que tem um decréscimo ali já, né? Na questão hormonal, assim. Mas não é nenhum impeditivo, não é nenhum impeditivo. O teu ritmo talvez vai ser mais lento ali do que quando tu era jovem, né? Mas tendo os estímulos adequados, o descanso e uma boa alimentação, com certeza pode ganhar músculos, não tenha dúvidas.